E aí pessoal, tudo bem? Sabe por que muitas pessoas não saem de relacionamentos abusivos? Porque elas acabam assumindo uma responsabilidade, um peso que não são delas. O abusador vai fazer com que elas acreditem piamente que tudo que acontece dentro do relacionamento é de responsabilidade da vítima. Ele vai colocar o fim do relacionamento na sua conta. Ele vai colocar as traições dele na sua conta. Ele vai colocar as mentiras que ele contou na sua conta. Ele vai colocar as humilhações que ele fez contra você na sua conta. E você vai pegar tudo isso e você vai ficar com o peso de consciência e achando pois é, eu acho que se eu tivesse feito diferente eu teria mudado a história desse relacionamento. Por favor, não caia nessa inocência de achar que se você fizesse mais ou doasse mais ou se entregasse mais tudo seria diferente. Não. Relacionamento é um cordão de duas pontas. Aonde um está aqui comprometido e o outro também tem que estar. Agora, se você está num relacionamento onde todo o peito está sobre você aonde você é responsável por tudo que acontece e a outra pessoa simplesmente empurra tudo pra você é um relacionamento descompensado, tóxico e abusivo. Então, faça agora essa divisão. Faça esse divórcio emocional dentro da sua vida, sabe? Deixe com aquela pessoa o que é dela. Então, pare de se responsabilizar pelos irresponsáveis. Pare de assumir culpa por coisas que você não fez. Pare de se sentir mal, sabe? Por coisas que você não tem responsabilidade. Deixa com o abusador o que é dele. Se ele mentiu, se ele enganou, se ele traiu. Não foi porque você fez mais ou foi porque você fez menos. Se ele fez, é porque ele não estava comprometido com você. Existem coisas que estão ligadas diretamente ao nosso caráter estão ligadas diretamente à nossa maneira de ser independente do outro. Então, se neste relacionamento ele ruiu, foi porque você fez aquilo que tinha que fazer muitas vezes e a outra pessoa não fez o que tinha que ser feito. Então, pare de se responsabilizar pelos irresponsáveis. Escreva aí no papel cem vezes. Ele não é mais problema meu. Eu não posso mais me comprometer por coisas que eu não tenho mais comprometimento. Faça isso. Isso vai ensinar a sua mente a se reprogramar, a entender, a se desvincular e a saber que você não tem a responsabilidade de salvar ninguém. Por mais que nós gostaríamos que a vida fosse assim, mas infelizmente ela não é. Cada um é dono de si e cada um tem que ser responsável pelo que faz e tem que pagar pelas consequências do que faz. Então, fique agora com a tua parte. Cuida de você. Vai cuidar da sua dependência emocional. Vai cuidar dos seus traumas. Vai cuidar da sua carência. Vai curar desse coraçãozinho triste. Agora, pega a tua parte e trabalha a sua responsabilização diante disso tudo. E deixa com ele o que é dele. Pare de carregar o peso dos outros. Ele não é mais responsabilidade sua. Então, vamos rumo à desvinculação emocional. Aqui é Sérgio Lima. E eu quero deixar a você esse recado. Prazer e prosperidade.